Raquel! Raquel, espera! Raquel! Me solta! Eu já sei que você falou pro meu pai que eu tô na tua cola. E o que você queria que eu dissesse? É verdade. Foi você que deu em cima de mim. Por que a gente não volta a ficar juntos, hein? Para com isso! Será que você não tem um pingo de dignidade? Não, Raquel. Perdi. Perdi que eu não fiquei completamente louco pra você. O que eu tenho que fazer pra te provar que eu te amo? Me deixar em paz. Raquel, me solta!